Tiago, opa! Guarda-se, Tiago! Para aí! Guerra começa! Guerra começa! Joga a mão pro lado, porque é o último round! É a hora que decretamos os campeões! Geral com a mão pra cima! Vamos com nós! Vamos que tem energia ainda! Vamos que tem! Vamos que tem! Vem! 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 Isso é batalha, bate e volta! Um atacou, tu responde! A platéia quer o quê? Sander! É batalha, bate e volta! Um atacou, tu responde! A platéia quer o quê? Sander! Por isso, mano, cê sabe que eu te humilho! Você ostenta Ice porque você não tem brilho! Por isso, mano, eu vim ser praga! Brilho no escuro, eu sou estela! Amigo, cê não me apaga! Não tem nada a ver com brilho! Sabe, né mano? Cê sabe que é só compromisso! Eu ostento Ice porque eu trampei pra isso! Esse que é o bagulho, né mano? Cê sabe que agora moleque além! Se hoje eu tenho Ice, eu tenho caminhada! Coisa que cê ainda não tem! Você tem sua caminhada! Tá além do bem diverso! Hoje eu de sua a sua! A minha é meu começo! Por isso... A disciplina! O que cê tem de hype? A guerra tem de rima! Tão é isso! Então é isso! É tipo assim! O que eu tenho de hype é você ter de rima! Cê sabe que agora vou fazer a real! Então começa a pegar outras rimas porque o mic mandou nem testar a dual Essa rima que você mandou, tá ligado? Você não é vagabundo Eu percebi que você não é diferente, você só decora igual todo mundo Cê! Só que eu vim do ES pra tirar o seu juízo Tá calgando na calça que eu te bati com o improviso Essa minha voz é a decora Peraí, peraí Eu não vou pedir reprise A guerra não decora Tiago é 2015 Fora que eu sou de 2015 Eu te bato e ainda queimo um fininho 2015 eu fazendo história Se você tá longe, agradece a mim Aí, cê tá ligado, né mano? Esse que é o bagulho, eu faço strike Até porque eu sou raiz da aldeia Eu não cheguei depois do hype Tudo bem, a rima é duradoura Por isso você sabe falar pra minha professora Que essa é a parada Que eu mudei o tudo Quem abriu a porta apanhou pro seu próprio aluno Então é assim, meu mano Se liga Você fala que aluno supera o professor Mas é sem caô Só não esquece que a criatura não supera o criador Esse que é o bagulho, né mano? Esse que é o bagulho, então revigora Parabéns, cê tá chegando agora Mas respeita quem já tem história Muito bom! Guerra! 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 Segura! Segura! Segura que vai na votação! Segura que vai na votação! Vamos que vamos! Por ordem de quem começou Barulho pra guerra! Barulho pra guerra! Barulho! Queira! For aí o 어딘domala! Campo 11! ctoral! 4 anos! 4! 1! Agora vem Geraí Levanta a mão na unidade Na unidade de coração Aí vem Geraí Vem Geraí Você aqui mano não desmerecia, essa é a disciplina Se você tá se doendo sai da batalha de rima O que é aquilo aqui é ataque e resposta Mano e por isso você só tá fazendo força Você não desmereceu, então sua mente trava Você vai ganhar o que? Não sustenta nem as palavras Então você tá ligado, eu sigo e sou discreto Aqui não é batalha de trio, meu papo é reto Eu sou aqui mano, isso daqui é cultura Da última vez que eu suscentei um crau que perdeu a postura Aí cala sua boca, você só grita, rima, reprosa Que postura, meu pai perdoado e minha mãe orgulhosa Você quer falar de família ser nóia A minha mãe morreu, eu rimo vida e hoje meu pai me apaga Que pena, meus pésames eu lamento sem sequela Então tenha postura pra você dar orgulho a ela Você vai ligado, porque esse é o que eu falo Eu sigo nessa fita e facilmente eu te avalo Eu falei que eu era estrela, eu sou capaz A cada vez que eu rimo a estrela da minha mãe brilha mais Eu respeito, nós é família de rua Um dia eu vou ter fé, ainda custo uma que nem a sua Amém, amém, amém Tá ligado, não respeito, meus pésames não tem falha Sua mãe descansa em paz, sua treta é aqui na bacalha Você tá ligado, respeito é o mito É rima por rima, não apela pra ganhar grito Mão pra cima, vem Mão pra cima, vem Mão pra cima, vem Mão pra cima, vem Assim, assim Demorou, 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 veste, veste, veste Aê Na oiceira geral sabe que tu é família Tá apanhando em São Paulo, canções de amanhã é bravilha Aí é o papo, não tem que planar O cara pegou até o avião pra amanhã Cala a boca, vai botar a sua cara feia dentro da boca Não peguei a banhão pra apanhar, irmão Eu vi esculachada, um chute no teu putão Ah, mas que rima manjada A rapaziada tá gritando o fato do mar, não pega nada Eu não tô entendendo esse mano Bateu de frente com teu filho e tá gaga gaguejando A rima repercuta É parceiro, pelo vício, mentira, tem pé na cuça Na batida eu me racho no meio Com empurradinho, DNA, porque eu não tenho filho fêmeo A tigra tem pé na cuça, meu freestyle já é de funk A pena é curta e o nariz é grande Ah, mas que o nariz não é sócio Bate o irmão, se tu não é jeito, é do hip-lótipo É grande mesmo, o nariz se expande Por isso que tu nasceu, mas tua mãe foi seu na grande clande Yau, se você já para, menor Não adianta mesmo, para de gerar seus fós Tente andar o iii, tenta copiar o Freud Tá tomando o corpo, pronto e vem na sua zona TENTE DIN AN even TENTE DIN AN Salvati É importante que o puño é muito, pois, 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 pois Ele não gosta de eu pedir som Pelo PILOT que cê já percebeu Tem que dar um soco pra ter eu nasci pra ser eu Todo mundo tá ligado no final E... Tá mast Mais Gente AMA CANGER AMA CANER LAできMUN Quem vai? Quem vai? Quem vai? Vem ter terceiro ouro e faz barulho! Xamai Orochi! Xamai Orochi! Xamai Orochi! Xamai Orochi! Xamai Orochi! Xamai Orochi! Xamai Orochi? Xamai Orochi é isso mesmo? É quem então? Aqui é a nós! Vai Xamai Orochi no rolê aqui! Xamai Orochi! Xamai Orochi! É o seguinte família! É o último round da noite! Xamai vs Orochi! Fernando! Geraça a mão pra cima! Vamo lá, vamo lá, vai! Vai, vai, vai! Ei, ei, ei! Então vamo! Bagulho tá doido Orochi chamando a batalha da aldeia Do Stone tava maneira Mas agora vai ficar mais feia Ta ligado o Xamã? Ta ligado mano agora eu vou desenvolver E não tem amargura Orochi chegou nessa porra Meu mano acabando com a tua luxúria Acaba com a minha luxúria Mas tá tranquilo eu vim da rua Só sobra minha literatura Eu faço um pistão pesado Eu vim do Rio de Janeiro É falar na roupa você é o rap Você é o Felipe Escudeiro Ta ligado meu parceiro Aqui eu tô tranquilo não Eu não sou escudeiro eu tô com colete A prova de vacilação Essa é a parada meu mano Que não tem ideia errada Que se foda o menor que explana Porque nós só porta a roupa da importada Se liga só no bagulho Faça o freestyle e eu sou competente Mano não vendeu ideia Declique em Dante novamente Eu faço isso meu parceiro E eu vou rimando agora O carro da funerária A mulher tá te esperando lá fora Vem 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 Meu mano com a palavra inusitado Eu rima fase mais comprida Eu tô vendo a batida aqui E esse delinquente na minha frente Se liga no freestyle pesado Meu parceiro chamanzi pegando a fila do tenente Tá ligado meu mano? O culto é brisa Relaxa o cotoroche que improvisa Pode fazer vários hits meu mano Pode fazer Mona Lisa Que o bagulho tá doido meu mano Tu sabe que eu te mato nesse freestyle Faz música em homenagem A Mona Lisa Mas meu freestyle é verdadeiro obra de arte Malobra de arte Eu vou evoluir Ei! Você é o balão Você é o balão Subiu pra depois sumir Eu faço meu freestyle pesado em cima dessa base mano E respeito a minha história Veja antigamente quando não tinha grana Pela limousine ia lá na glória Tá ligado meu parceiro? Vai tu de frente mas tu tá fudido Se destacou no poesia 6 Porque pegou o flow dos teus amigos Todo mundo tá ligado É meu senhor oixo louco embrasado Tamo na aldeia aqui muito calmo RJ aqui bem representado Não ele agora acaba dele É o último, é o último, é o último É o último, é o último Essa porra aqui meu mano é a batalha da aldeia Você foi assaltado Eu tava na pista fazendo freestyle E meu mano se livre no bagulho que eu falo Independente do bagulho e salve pra geral Nós é cria de lá de São Gonçalo Vem com nós aí, sinceridade no rolê demorou? Vamos pra votação Por onde ninguém começou Quem acha que o trio Douros foi campeão da noite faz barulho? Dependimento quem acha que o trio me chamou pro campeão da noite faz barulho? é um mentiroso ela fluiu 2014, 2019 de novo, pega essa visão meu mano eu vou falar pra tu ela fluiu, e foi contra o parceiro dos rios é o Dudu cala a boca tá no caminho é mais sem graça arremano do que a Jojo Patrini Tá nessa caralho, tá querendo tomar de brilhante? Eu passo o peitário na rima, mano. Quando o Dudu da tá, que é ridendo, segura o baque. E aqui a versão do Kevin e o Chris, depois do crack. Sabe a que é essa escola? Ele doidão de lança aqui do Anoroche, vamos pra gaiola. Vamos pra gaiola, vou te mandar uma letra. Dudu rima bem com uma que espiracita. Tá tranquilo, mano, vou guardar minha meia. Tá tranquilo e... Ei, ei, já fez aquela brincadeira, não tô falando que rima. Olha o que esse chalão de longe, cê já sabe. É menina. Eu vou dar esse papo. Que esse cara quando se trata de prisão. É, então vem pro queixo do cara e vai falar que é menina. Já que é uma rima é pesada, filho da dona Cristina. Eu sigo rimando em boldrone. Dudu pega no meu palco, tu vai ver que eu sou sujeito homem. Ei, faço a rima é sempre feito. Se eu chutar ele, eu acerto seu queixo. Então isso é muito fácil. Eu vou dar um papo. Que além de ser grudado, você é um belasaco. Tá ligado, mano? Eu queria te esculachar. Não vou chutar seu queixo pro meu dedo. Eu vou quebrar. É gabizão, meu mano. Sem noroja. Tá ligado, agora tu vai mamar no chamão noroja. Aí, caiu meu palco. A mente pira. Bonito pra caralho. Mentira. Peraí, maluco tá tranquilo. Vamos fazer tudo isso aqui. Tipo a mulher toda só. Só nos falam que você é bonito, tio. Eu gostaria o meu legado. Pois desde o primeiro dia que eu tinha mais de ter aceitado. Aí, tô travado. Você vai falar só dos outros. Você é bonito e feio, demoroso. Minas, chega o chamão. Quer pegar? É bonito. Tem um milhão de seguidor. Pelo menos. Mano, porque é o seu engenho. Caralho. Caralho. Tem um milhão de agulho na parada. O teu sonho era acordar de manhã vendo foto da buceta raspada. Tá ligado, mano? Eu sempre lembro. Você quer falar do Batman entender. Tá ligado, mano? Mas você não é liado. Você acorda com a foto. Eu acordo com ela do lado. Menino. A prova que eu não faço é de mim, mas esse é o perigo. Ela tá do seu lado e mandando fotos pra mim? O que é isso? É a parada. Vai sempre me dar uma reação improvisada. Acorda com ela do lado, puta que pariu. Acorda com a notícia que o Orochi foi lá que ela te traiu. Pega a dedão do lado e você tá enriado. Acorda com a foto de um amigo. Ó, ó. Ela manda foto com um amigo, tudo bem. É aquele bagulho. Os deseja enquanto outros tem. Eu tô ligando a treta, mas quando teu parceiro tu pode bater no chico. Mas sabe que isso é normal. O Orochi tem tanto chifre que quando eles inventam ele no Natal. Então, você não tá entendendo. Só não te inventaram no Natal, mas o pimpim é muito pequeno. É pequeno. Eu vou falar de novo. Bonito pra caralho. A gente se vê de novo. Ai, 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 ai. Tá ligado mano, mano sem carro. Você quer me chamar de feio, mas você que ainda tá de perro. E o carnaval já acabou teu vacilão. Ei, peraí, 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 peraí. O Xamã pelo menos tem um milhão de seguidores no caminho. Você com metro e meio é no máximo fofinho. É o cara humano que eu pinto direito. Abraço das minhas. Aê, aê, aê. Vou fazer uma metro do Luna Elisa. E o Xamã que dá um sorriso e não tem dente. É só dez metros de gengiva. Acabei. Mano, ele não pode de feio. Quando era criança ele tinha gengiva de leite. Anjo. Tá ligado meu parado? Anjo. Quer tirar a marola, mas o queixo faz o V de vingança. Pega essa visão, te dou no papo. Um baseado. Não é de vingança. Esqueci que é ver de viado. Sem fumar um baseado eu vou gastar. Esperou trinta anos pra ter uma barba pra tampar. E agora sabe mano que eu vou adiante. Eu tô ligado que foi de caixinha do show que tua barba é tudo implante. É tudo implante. Te liga, mas tu é moleque. Passa giletinho nos corno pra ver se tua barba cresce. Tá ligado? Começa muita treta. Tá ligado? Que eu tenho pouquinho de bocina. Um metro e oito e quatro da semana. Sabe que essa barba aqui veio antes da fama. Por causa da cena eu tenho ligado o meu parceiro. Se tirou pelo tua barba pra botar no corpo. Tá ligado mano? Eu mando sem nuance. Tu tirou os pelos da bunda pra implantar no trem. Vai, vai. Tá de vacilação. Dá um barco reto agora. Acesse essa porra. O truco não tem nenhum pingo de barba, por isso que fica a sede. Mais triste que chamar quando toca um beat de trap. E não... Caralho. Caralho. Tá tranquilo? Depois chama foda. MC chamar. Noventa, bigode. Sou pra tanques de moto. Fica aquele... Daquele jeito. Na base na fase eu sou eleito. Independente eu sou aceito. Deixa eu só seguir aqui. Pra fazer um freestyle. Tá tranquilo mano, o segredo tá nos detalhes Só, amigo, brota! E-e-s, R-j, o que que eu falo? WTF! Tá droga! Tô com o R-d do meu lado Babulho tá trancando de ser mais baseado Só cria da batalha do R-j também Então brota! WTF! WTF! Enquanto o Orochi revelota Tá ligado? Nós sempre contas notas Enquanto as xotas Tá ligado? Viva a vida tranquilão Sempre de marola Sempre de marola E o WTF O dia onde os menores tem moto E as minas só dá fofoca Será se eu erro com o certo Que o papo é reto Por mais que eu sofri Me igual com o preto Igual o queixo do amigo Que é parceiro e tá com o nóis Eita! 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 A CIDADE NO BRASIL